Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula e dessa feita vamos aprender a fazer esse lindo tapete redondo. É uma peça bem econômica, eu utilizei apenas 715 gramas de barbante fio 6 para confeccionar. Também usei agulha 3,5 para fazer essa peça e barbante fio 6, ok? E ficou com 1m de comprimento. Então é uma peça bem econômica, é bem facinho de fazer. Ao longo da videoaula eu dou dicas para vocês ajustarem, fazer o tamanho que vocês desejarem. Então se você já gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa um like. Compartilha esse videoaula com seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp. Deixe um comentário aí também que eu estou sempre respondendo vocês. Me diz o que achou dessa peça. E se você fizer esse lindo tapete redondo, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês, ok? Então vamos lá para a nossa videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, vamos usar o barbante número 6 na cor laranja. Também vamos precisar de uma agulha 3,5. E uma tesoura para fazermos os arremates. Vamos começar fazendo o anel mágico. Pego meu fio, passo aqui por dentro, como se fosse dar um nozinho. Venho aqui no meio do meu ponto, busco a minha alcinha, trago para frente e vou fazer uma corrente para prender. Agora eu vou subir mais duas. Aqui temos o primeiro ponto alto. Passo mais uma correntinha de separação. Então, no total eu fiquei com quatro correntinhas. Laço, volto aqui no anel, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço, volto aqui no anel, trabalho mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, volto aqui no anel, trabalho mais um ponto alto. Então, dessa forma eu já tenho quatro pontos altos separados de uma corrente. Eu vou seguir aqui com esse padrão até ficarmos com 14 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e já venho. Completei aqui os 14 pontos altos, trabalho uma correntinha. Agora é só puxar esse fiozinho e fechar o nosso anel. Agora eu vou vir lá naquelas quatro correntes que iniciamos. E vou contar na terceira, eu vou fechar um ponto baixíssimo. Então, aqui agora é só ajustar, deixar bem fechadinho. E assim encerramos o primeiro, a nossa primeira volta fica dessa forma. Então, agora, nossa segunda volta ficou dessa forma. A nossa terceira volta, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui nesse intervalo de uma corrente. Vou subir três correntinhas. Que equivale ao primeiro ponto alto. Vou laçar, vou voltar no mesmo ponto, no mesmo intervalo e vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos. Laço, venho no próximo intervalo de uma corrente, trabalho três pontos altos. No mesmo intervalinho. Laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e vou fazer mais três pontos altos. Vai ficando dessa forma. Laço, venho no próximo intervalinho e trabalho três pontos altos. Então, a segunda volta vai ser com esse padrão. Em cada intervalinho de uma corrente, teremos três pontos altos. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui o meu e já venho. Cheguei aqui no final, então. Fiz aqui o meu último, os três pontos altos no último intervalo. Venho na terceira corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a segunda volta. Fica bem certinho. E ao total, ficamos com 42 pontos altos, ok? Então, agora é a nossa terceira volta. Vamos subir três correntes. Eu vou laçar, eu vou vir aqui nesse ponto, ó. Aqui nesse espacinho entre um ponto alto e outro. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Laço, venho aqui nesse próximo e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma eu fiquei com três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço, pulo dois pontos de base, a partir do próximo eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, laço, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntes, laço, pulo dois de base, a partir do terceiro eu vou fazer três pontos altos. Primeiro eu faço aqui, o segundo eu vou fazer aqui nesse meinho. E o terceiro eu faço aqui no próximo ponto alto. Vai ficando desse jeito. Duas correntinhas, pulo dois de base, vou fazer o ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e trabalho um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois de base e vou trabalhar aqueles três pontos altos. Primeiro eu faço aqui nesse ponto alto, o segundo eu vou fazer aqui no meinho. E o terceiro eu trabalho em cima do ponto alto. Faço duas correntes, laço, pulo dois. Aqui eu vou trabalhar aquele ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo ponto, formando o Vzinho. Faço duas correntes e vou repetir esse padrão a volta toda. Então, será o grupinho terá três pontos altos e o Vzinho, três pontos altos e o Vzinho, ok? Então, é sempre pular, então, sempre pulo dois pontos e trabalho aqueles três pontos altos, igual eu ensinei, e repete a volta toda. Se tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Chegando aqui no final, fiz aqui o meu Vzinho, duas correntes, sobrou dois pontos de base e aqui já temos o outro grupo. Então, eu vim aqui na terceira corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, encerro a terceira volta. Vai colocando numa superfície reta e vai ajeitando ele, ok? Então, agora, para darmos início à nossa quarta volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o intervalinho de duas correntes. Então, eu cheguei aqui no intervalo, faço um ponto baixíssimo, vou fazer três correntes, dou uma laçada e vou fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente. Aqui dentro, eu vou trabalhar o Vzinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no intervalo de duas correntes e faço três pontos altos. Então, ficou assim. Faço uma correntinha, laço, venho no próximo intervalo de duas correntes e vou repetir esse padrão. Faço três pontos altos no intervalo de duas correntes. Faço uma correntinha, venho dentro aqui do Vzinho e trabalho outro Vzinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de duas correntes e trabalho três pontos altos. Já fiz aqui o meu segundo grupinho. Faço uma corrente, venho no próximo intervalo de duas correntes e vou repetir esse padrão. Trabalho três pontos altos, lá no Vzinho, vou fazer o Vzinho e vou seguir repetindo a minha volta toda, ok? Vou completar a minha e já venho. Completei aqui o padrão que orientei, cheguei no final, fiz os três pontos altos, uma corrente, venho na terceira correntinha que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, encerro a minha quarta volta. O trabalho fica bem certinho. Agora, a partir da quinta volta, vamos começar a repetir tudo que acabamos de trabalhar. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho de uma corrente. Aqui, eu vou fazer três correntinhas, vou laçar, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais dois pontos altos. Ao total, fiquei com três pontos altos. Uma correntinha, venho no intervalo do Vzinho e vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no intervalo de uma corrente e trabalho três pontos altos. Dessa forma. Trabalho duas correntinhas. Agora, entre esses dois grupinhos de três pontos altos, aqui no intervalinho, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e vou repetir o meu segundo grupinho. Fazendo o mesmo padrão. Três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no Vzinho e vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, uma corrente, no mesmo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente e trabalho três pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu segundo grupinho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Entre um grupinho e outro desses três pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu venho no intervalo de uma corrente e vou fazer aqui o terceiro grupinho e seguir com esse padrão em a volta toda, ok? Aqui, entre esse grupinho aqui, ó. Entre esses dois grupinhos dos três pontos altos, que tem um ponto alto, eu tô fazendo duas correntes. Se o seu trabalho tiver sobrando pontos, você pode fazer apenas uma, ok? Fica a seu critério. Então, eu vou repetir aqui a minha quinta volta e já venho. Completei aqui a volta com o padrão que eu orientei, cheguei no final, fiz duas correntes, vou vir aqui na terceira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa quinta volta. Vai colocando o seu trabalho e vai ajeitando ele. Agora, nossa sexta volta, vamos seguir e vamos repetir o mesmo padrão nas demais carreiras. Vamos caminhar com pontos baixíssimos até o intervalinho de uma correntinha. Aqui, você vai subir três correntes, voltar aqui no mesmo ponto e fazer mais dois pontos altos. Ao total, ficará com três. Uma correntinha, vem no Vzinho e trabalha o Vzinho. Faz um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto. Uma corrente, vem no intervalinho de uma corrente e trabalha três pontos altos. Então, dessa forma. Agora, aqui, entre um grupo e outro, eu vou fazer duas correntinhas, venho no intervalo de duas correntes e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no próximo intervalo de duas correntes e trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu vim aqui no intervalo de uma correntinha e vou continuar repetindo esse padrão. Ok? Fazendo os três pontos altos e o mesmo processo que eu ensinei. Então, agora é só você repetir em todas as voltas. Se você reparar, deixa eu fazer aqui os três pontos altos, que é o início do meu segundo grupo. Fazer aqui o segundo grupinho pra vocês verem. Então, ó, aqui eu tenho meu segundo grupinho. Nos grupinhos não vai mudar nada, você vai continuar fazendo esse mesmo processo. Então, aqui, ao total, eu vou ter seis grupinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui nesses meinhos, onde estamos trabalhando as duas correntes e o ponto alto, vai aumentar de um em um. Aqui temos um bloquinho, aqui temos dois, nessa carreira temos três, na próxima teremos quatro, na próxima cinco e assim por diante. Então, você vai trabalhar com esse padrão o tamanho que você quiser, mas a carreira que você parar vai ter que ser número ímpar, entendeu? Aqui tem três, daria certo. Você vai parar na carreira, onde aqui nessa parte dos bloquinhos é número ímpar. Então, eu vou fazer aqui o meu e volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz pra gente tirar continuidade do nosso trabalho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, eu fiz um total de quinze. Eu fiz aqui um total de dezoito carreiras, contando aqui da primeira, e eu parei na minha volta, aonde eu fiquei com quinze bloquinhos separados de duas correntes, ok? Você vai fazer o tamanho que você quiser, mas aqui na quantidade de bloquinhos tem que ser números ímpares. Então, já está bom o meu tamanho, porque depois agora vamos começar a diminuir, então, vai ficar maior. O mesmo tanto que aumentamos, vai ser diminuído. Então, você pode medir, ó. Aqui deu um palmo, vai dar mais ou menos um palmo aqui pra cima. Então, agora, pra darmos início a nossa décima nona volta, onde vai começar a fazer a diminuição, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Ao ponto à frente, mais um ponto baixíssimo. No intervalo de uma corrente, faço um ponto baixíssimo. Faço três correntes. Laço, volto no mesmo ponto e trabalho mais dois pontos altos. Então, eu fiquei aqui com aqueles três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no Vzinho e vou fazer um Vzinho. Faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo ponto, trabalho mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente, trabalho três pontos altos. Então, agora, vai ser feito as nossas diminuições. Então, aqui, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no primeiro intervalo de duas correntinhas e vou trabalhar três pontos altos. Dessa forma, fiz os três pontos altos, agora eu vou fazer duas correntes e vou trabalhando os pontos altos nos intervalos de duas correntes separados de duas correntinhas, ok? Tá ficando dessa forma. Seguindo com esse padrão até ficarmos com 14 bloquinhos. Então, eu completei aqui, eu fiquei com 13 bloquinhos. O meu décimo quarto vai ser esse daqui, porque no próximo intervalo de duas correntes, antes de iniciarmos aqui o próximo grupinho, eu vou fazer aqueles três pontos altos que vai ser a nossa diminuição. Vou fazer aqueles três pontos altos que vai ser a nossa diminuição. Então, aqui ficou o meu décimo quarto ponto. Meu décimo quarto bloquinho. Então, eu vou trabalhar três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, venho no próximo intervalinho de uma corrente, trabalho três pontos altos. Uma correntinha, chegamos aqui no Vzinho, vamos trabalhar mais um Vzinho, fazendo um ponto alto, uma corrente, laço, volto no mesmo intervalo, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no intervalinho de uma corrente, trabalho três pontos altos. Agora, vamos trabalhar uma corrente, venho no intervalinho de duas correntinhas e vou trabalhar os três pontos altos da nossa diminuição, ok? Então, vai ficando dessa forma. Agora, é só fazer as duas correntes e ir trabalhando os pontos altos nos intervalinhos de duas correntes, tá bom? Então, vai ficando assim, bem certinho. Então, vai ter um ponto alto aqui no primeiro intervalo de duas correntes e no final também, no último intervalinho aqui. Vai ter também três pontos altos. Assim, vai diminuir de um em um em cada carreira, tá bom? Vou completar aqui e já venho. Fiz aqui, então, o padrão que orientei, ficando dessa forma. Agora, ele vai começar a formar o nosso bico, a nossa forma redonda aqui, ó. Vai ficando mais redondinho, mais redondinho. Então, aqui no final eu fiz o meu último grupinho. Fiz aqui os três pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir na terceira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim encerro a décima nona carreira. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse primeiro intervalo de uma correntinha. Então, agora, para darmos início à próxima volta, a nossa vigésima, vou fazer um total de treze correntinhas. Então, eu já tenho a primeira, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, eu fiz aqui as treze correntinhas. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui nesse último ponto dos três pontos altos do grupinho e vou fazer um ponto alto. Então, ficamos aqui com uma argola, ok? Aqui, essas três primeiras equivalem a um ponto alto. Então, aqui vai ficar a argola do meio com dez correntes e essas três é a do início. Agora, eu faço uma correntinha, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes no primeiro e aqui eu vou trabalhar dois, três pontos altos. Dessa forma. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou começar a trabalhar os pontos altos nos intervalos de duas correntinhas, ok? Então, aqui nessa carreira, vamos ficar com treze bloquinhos. Porque estamos diminuindo de um em um. Então, eu vou continuar aqui e já venho. Então, eu cheguei aqui, fiz as duas correntinhas, venho no último intervalinho também, duas correntes e vou fazer três pontos altos. Então, aqui eu fiquei com treze bloquinhos. Agora, vamos trabalhar aqui o nosso outro grupinho, igual o padrão que fizemos aqui. Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui no primeiro grupinho de três pontos altos, no primeiro eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar as dez correntes. Não precisa fazer muito apertado. Laço, venho no último grupinho de três pontos altos e vou fazer um ponto alto. Dessa forma, ok? Aqui depois, na próxima carreira, vamos trabalhar pontos altos. Vai ficando assim. Então, agora, é só fazer uma corrente. Venho, pulo esses três pontos altos, venho no intervalinho de duas correntinhas e vou fazer três pontos altos, que será a minha primeira diminuição. Fiz os três pontos altos, agora é só repetir. Faz duas correntinhas, nos intervalinhos faz um ponto alto, ok? Então, vai ficando dessa forma, eu vou trabalhar a minha volta toda com esse padrão e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei da minha volta toda. Agora, chegando aqui no final, eu fiz os três pontos altos, uma correntinha. Agora, eu vou vir lá naqueles treze, naquelas treze correntes que iniciamos, na terceira, vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Então, ficou aqui com a minha argola. Agora, nossa próxima volta, vamos subir três correntinhas. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto, vou fazer vinte pontos altos aqui dentro desse intervalo de dez correntes. E depois, lá no ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui os vinte e dois pontos altos, agora é só trabalhar uma corrente. Venho no intervalinho de duas correntinhas no primeiro e vou começar a trabalhar a minha diminuição. Fazendo três pontos altos. Agora, é só trabalhar duas correntes e vir aqui nos intervalinhos de duas correntinhas fazendo ponto alto separado de duas correntes, ok? Vou fazer aqui até chegar no próximo grupinho e já venho. Então, seguindo esse padrão, eu fiquei aqui com doze bloquinhos. Fiz aqui a minha diminuição, faço uma corrente, laço, chegamos no próximo grupinho, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto. E o primeiro ponto de base. Aqui dentro do intervalo de dez correntes, é só fazer vinte pontos altos. Contando com essas três correntes que eu subi, eu vou ter vinte e um. E o vigésimo segundo, eu vou fazer em cima do ponto alto, ok? Então, eu vou trabalhar aqui vinte e dois pontos altos e já volto. Fiz aqui os vinte e dois pontos altos, trabalho uma correntinha, laço, venho no primeiro intervalo de duas correntes. Aqui eu vou trabalhar minha primeira diminuição, fazendo os três pontos altos. E seguir fazendo aqui duas correntes, nos intervalos de duas correntes, fazendo um ponto alto, ok? Então, esse padrão será trabalhado a nossa volta toda. Eu vou completar aqui a minha e já venho pra mostrar pra vocês como está ficando. Completei aqui o padrão que orientei, nosso trabalho ficando dessa maneira. Chegando aqui no final, fiz os três pontos altos, uma correntinha, vou vir na terceira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, agora vamos dar início nessa próxima volta. Eu vou subir aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, três equivalem ao ponto alto e duas é de separação. Vou laçar, vou pular dois pontos de base, no terceiro vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Vai formando bloquinhos. Duas correntinhas, pulo dois de base, faço um ponto alto no próximo. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Então, dessa forma eu fiquei aqui com bloquinhos. Um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, ok? Agora vamos trabalhar a nossa diminuição. Então, aqui, agora eu vou começar a fazer duas correntinhas, ok? Venho aqui no intervalo de duas correntes e vou fazer a minha primeira diminuição, fazendo os três pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Depois, a próxima carreira ele vai se assentar, porque vamos trabalhar aqui dentro pontos altos de novo, então ele vai ficar mais aberto. Então, nessa carreira, se ele ficar um pouquinho emborcado, não tem importância. Mas aqui fica a seu critério, você pode colocar três correntes também. O que vai mudar é só aqui nessas correntinhas, ok? Nas próximas carreiras, você vai ver que a gente vai trabalhar três, quatro, até cinco correntinhas, pra ficar bem aberto o nosso trabalho, pra ficar bem assentadinho o nosso trabalho, bem certinho. Aqui não vamos mexer, ok? A única coisa que vai ser mudada vai ser as correntinhas aqui, quando formos iniciar as diminuições. Então, aqui vai continuar o mesmo padrão, fazendo duas correntes, nos intervalinhos, fazendo um ponto alto. Duas correntes, laça no intervalo de duas correntes, faz um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui, até aqui o finalzinho da carreira, onde eu vou fazer a minha outra diminuição e já venho. Fiz aqui, então, a minha diminuição no final, aqui ficamos com onze bloquinhos. Então, na carreira anterior, ficamos com doze, agora vamos ficar com onze, na próxima com dez, na próxima com nove, e assim por diante. Então, agora, entre um grupinho e outro, eu vou fazer duas correntinhas. Venho na primeira, que iniciamos, daqueles vinte e dois pontos altos, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, no próximo, faz um ponto alto. Então, é só seguir fazendo aqui, bloquinhos, aqui nesses vinte e dois pontos altos, vou fazer aqui o meu e já volto. Completei aqui os bloquinhos, agora é só fazer duas correntes, vou laçar, vou vir no primeiro intervalinho de duas correntes, depois a minha diminuição, e vou fazer a minha diminuição dessa volta. Fazendo os três pontos altos. Agora, é só seguir fazendo duas correntes e um ponto alto em cada intervalinho de duas correntes, ok? Então, esse padrão será dessa volta. Eu vou completar a minha toda e venho mostrar pra vocês como ficou. Completei aqui o padrão que orientei, nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, vamos começar, vamos terminar a nossa carreira. Fiz aqui os três pontos altos, vou fazer duas correntinhas, ok? Vou vir aqui naquelas cinco que iniciamos, na terceira, fecho um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, bem assentadinho. Então, agora a gente vai dar início à nossa vigésima segunda volta. Com o seguinte padrão. Eu vou subir três correntes, vou laçar, vou vir no intervalo de duas correntes e vou fazer três pontos altos. Agora, eu venho no ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui no meu intervalo da frente, faço três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço três pontos altos no intervalo de duas correntes. Aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Então, agora, vamos fazer uma adaptação. Aqui ficou três bloquinhos que eu trabalhei com esse processo. Aqui eu vou trabalhar apenas dois pontos altos no intervalo. E depois, nesses outros três, eu vou trabalhar três normal, ok? Então, aqui você vai se atentar, em cada intervalinho lá, no quarto intervalo, quarto bloquinho, você vai trabalhar apenas dois pontos altos para dar certo a quantidade de pontos, ok? Então, para dar certo aqui, é só seguir esse padrão que eu vou ensinar. Então, agora, aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Então, apenas aqui no meio, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, é só seguir fazendo o padrão que eu estava ensinando. Fazendo aqui no intervalo, três pontos altos. E no ponto alto, fazendo um ponto alto. No intervalo, faz três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No último bloquinho, faz três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Então, fica dessa forma. Eu fiquei aqui com um total de 28 pontos altos. Porque a próxima volta, a gente vai trabalhar esses bloquinhos mais uma vez. Se eu fizesse aqui, um ponto alto a mais, não ia dar certo pulando apenas dois de base, fazendo os bloquinhos. Eu ia ter que pular em um e pular três, ou pular um só. Então, eu resolvi fazer essa adaptação aqui no meinho, ok? Agora, eu vou continuar fazendo duas correntinhas, para darmos início à diminuição. Se você ver que o seu ponto não está ficando bom, está emborcando, só você fazer três correntes. Não tem importância, ok? Eu vou continuar fazendo dois. Na próxima, eu vou fazer três. Porque daí vai ficar muito apertadinho. Você também pode escolher trabalhar com uma agulha maior. Agora, é só fazer duas correntes e nos intervalos de duas correntes, fazer um ponto alto, ok? Vou fazer aqui até a minha diminuição aqui no final. E venho para fazermos de novo mais um grupinho, para não ficar nenhuma dúvida. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei. Aqui na minha diminuição, eu fiquei com dez nessa carreira. Então, já estamos diminuindo. Olha, o nosso desenho está diminuindo e aqui estamos abrindo mais. Então, agora, eu vou fazer duas correntes. Você vai ver como está ficando o seu trabalho. Se precisar, você vai colocar três ou mais. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, é só seguir fazendo aquele padrão que eu ensinei. Nos intervalos de duas correntes, eu vou fazer três pontos altos. Do ponto alto, faço um ponto alto. Lembrando que o tamanho que você fez, se você fez diferente do meu, e aqui o seu trabalho dá certinho, se você fazer aqui os três pontos altos dentro, não precisa fazer essa adaptação que eu estou fazendo, tá bom? Depende muito da quantidade de carreiras que você fez. Se não for, é só fazer esse ajuste que eu ensinei. Então, faz três pontos altos. No intervalo, no ponto alto, faz um ponto alto. Três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. E cheguei no meu quarto bloquinho. Vem no meio. Aqui tem três, aqui vai ser o meu quarto, e aqui tem mais três. Então, aqui eu vou fazer apenas dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. E sigo fazendo esse padrão aqui nos outros três bloquinhos. Fiz aqui, então, os vinte e oito pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Laço, venho no primeiro intervalo de duas correntes, e vou começar a trabalhar a minha diminuição, ok? Então, é bem facinho de fazer. Eu vou completar a minha volta com esse padrão, e venho pra mostrar pra vocês como está ficando. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho vai ficando dessa forma. Cheguei aqui no final, fiz os três pontos altos, duas correntes, venho na terceira, que iniciamos, e fecho um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, vamos dar início à nossa vigésima quarta carreira. E vai ser o seguinte padrão, eu vou subir aqui cinco correntes. Então, três equivalem a um ponto alto, e duas é de separação. Vou pular dois pontos de base, e vou fazer um ponto alto no próximo. Faço duas correntes, pulo dois de base, e no terceiro faz o ponto alto. Vamos trabalhar bloquinhos. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base, e no próximo faz um ponto alto. Então, ficamos aqui com bloquinhos, um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos, ok? A nossa próxima volta, a gente vai fazer pontos altos mais uma vez. Então, aqui agora, eu vou fazer três correntes entre esse grupo e o intervalo aqui, onde vamos fazer as diminuições. Então, eu fiz três correntinhas, laço, venho no primeiro intervalo de duas correntes e vou fazer três pontos altos. Dessa forma. Se você quiser fazer quatro correntes, fica a seu critério. Agora, é só fazer duas correntinhas, laço, venho no intervalo de duas correntes e faz o ponto alto. Duas correntes, pulo, venho no intervalo de duas correntes e faz o ponto alto. Duas correntes e sigo esse padrão até chegarmos na nossa próxima aqui, onde vamos fazer a nossa diminuição do final. Fiz aqui, ao total fiquei com nove bloquinhos, ok? Então, agora, eu fiz a diminuição, faço três correntes, laço, venho no primeiro ponto alto, faz o ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas e vou trabalhar os bloquinhos separados de duas correntes, tá bom? Então, esse padrão será dessa volta. Eu vou completar aqui, adiantar o meu e já venho pra mostrar pra vocês como ficou. Completei aqui o padrão que orientei, o nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, vamos dar início à nossa próxima carreira. Fiz aqui as três correntinhas, vou vir na terceira que iniciamos, daqui a lá cinco, e vou fechar o ponto baixíssimo. Então, agora, vamos dar início à nossa próxima volta. Vou começar aqui subindo três correntes. Volto aqui no meu intervalo de duas correntes. Fiz dois pontos altos. Vou fazer dois pontos altos. Laço, venho no ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo, vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Um ponto alto, um ponto alto. E vou seguir com esse padrão aqui até chegarmos no final. Então, eu fiz aqui o padrão que orientei e fiquei com 28 pontos altos. O mesmo tanto que ficamos nessa outra carreira aqui anterior. Agora, eu vou fazer... Aqui eu tinha feito três correntes, aqui eu vou fazer quatro. Vou laçar, vou vir no primeiro intervalo de duas correntes. E aqui eu vou começar a trabalhar a minha diminuição. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. Nos intervalos, só fazer um ponto alto, separados de duas correntes. Então, vai ficando dessa forma, ok? Então, aqui eu fiz quatro correntes pra ficar mais assentadinho. Você pode fazer três. Ou se o seu trabalho estiver emborcando, é só fazer cinco correntes. Então, agora vamos começar a repetir. Então, você vai prestar atenção no que eu vou ensinar agora. Vamos intercalar duas carreiras. Aqui, eu tenho aquela carreira que é com os três pontos altos nos intervalos de duas correntes. Na próxima carreira, vai ser o bloquinho. É o mesmo padrão. É sobe cinco correntes, pula dois de base, faz o ponto alto. Duas correntes, pula dois de base. Duas correntes, pula dois de base. Vai ficar com o bloquinho. Aí, na próxima carreira, onde formos fazer de novo pontos altos, eu não vou fazer esse padrão aqui de dois pontos altos no intervalo de duas correntes. Eu vou voltar a fazer aquele padrão de três pontos altos em toda a carreira. Não vai precisar fazer a diminuição. Aí, na próxima volta, vai fazer mais uma vez os bloquinhos separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Aí, na próxima que for fazer ponto alto de novo, aí você vai fazer esse padrão aqui. Tá bom? Então, você vai intercalar essas duas carreiras. Uma vai ser com os três pontos altos nos intervalos. Na próxima é bloquinho. Na próxima, você vai fazer esse padrão aqui. Só fazendo ponto alto para cada de base. Na próxima é bloquinho. Na próxima, você vai voltar a repetir essa, depois essa, essa, depois essa, essa, essa. Ok? E aqui, entre um grupo e outro, nas diminuições, aqui sempre vai diminuir, ó. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Nessa carreira, vamos ter oito, na próxima sete, na próxima seis, até chegarmos na carreira, aonde teremos dois bloquinhos. Aí, lá, eu venho para fazer junto com vocês. E aqui, aonde temos essas correntes, você vai adaptar do jeito que o seu trabalho vai ficar. Aqui, eu fiz quatro correntes, porque com três ia ficar repuxado. Na próxima, eu vou fazer com quatro. Se não der certo, eu vou fazer com cinco. Na próxima, eu faço com cinco. Se ficar apertado, eu faço com seis. E assim, até o final, tá bom? Então, vai depender muito da quantidade de pontos. Do seu ponto, se é muito apertado, se é meio frouxo. Você pode também trocar a agulha, para não fazer muitas correntes aqui. Uma agulha maior, que daí vai ficar melhor na sua peça mais assentada. Então, eu volto na hora que tivermos na carreira com dois bloquinhos aqui na diminuição. E venho para mostrar para vocês como ficou, o tanto de carreiras que eu fiz aqui, quantas correntinhas eu fiz, para não ficar nenhuma dúvida. E eu vou contar para vocês também a quantidade de pontos altos e dos bloquinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e venho para mostrar para vocês e contar como ficou. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Nosso trabalho está ficando dessa forma. Então, eu fiz aqui na trigésima primeira volta, aonde ficamos aqui com os dois bloquinhos, tá bom? Então, a gente estava trabalhando aqui, onde fizemos os dois pontos altos no intervalo de duas correntes. Fiz aqui a carreira depois, com os bloquinhos, e aqui eu fiquei com um total de quatro correntinhas. Eu fiz quatro correntinhas. Na carreira seguinte, eu fiz aqui no intervalo de duas correntes, três pontos altos, tá bom? Aqui ficamos com 37 pontos altos e continuei fazendo quatro correntinhas. Na carreira seguinte, fiz os bloquinhos e fiz cinco correntes. Na próxima, trabalhamos lá a carreira, onde fizemos dois pontos altos no intervalo de duas correntes. Ficamos com 37 pontos altos e aqui, cinco correntinhas de separação. Continuei fazendo com cinco. Na próxima, fizemos os bloquinhos e seis correntinhas, ok? E agora, na próxima volta, na última, eu fiz aqui três pontos altos em cada intervalo de duas correntes. Ficamos com um total de 49 pontos altos e aqui eu fiz sete correntinhas, ok? Chegando aqui, ficamos com dois bloquinhos. Então, paramos na trigésima primeira carreira. Agora, vamos trabalhar a trigésima segunda e depois o nosso bico de acabamento. Então, aqui, vamos começar. Eu vou subir um total de cinco correntes. Três equivalem ao ponto alto e duas de separação. Laço, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir com esse padrão fazendo bloquinhos até chegarmos no final aqui da onde temos o último ponto alto. Fiz aqui, então, fiquei com um total de dezesseis bloquinhos, ok? Dez correntinhas. Oito, nove, dez correntinhas. Eu vou laçar, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes e vou fazer um ponto alto. Venho no ponto alto, faço um ponto alto. Próximo intervalo de duas correntes, trabalho em ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com três pontos altos. Agora, eu faço dez correntes. E vamos repetir esses bloquinhos. Eu vou laçar, vou vir aqui no primeiro ponto dos quarenta e nove que tenho, faço um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. E assim eu vou seguir, então... Assim eu vou seguir, então, a minha volta toda e o nosso trabalho vai ficando dessa forma, ok? Bem certinho. Então, aqui você vai trabalhar os bloquinhos, aqui separado de duas correntes, pulando dois pontos de base. Chegando aqui, na nossa próxima diminuição, aonde temos aqui os dois bloquinhos. É só você trabalhar dez correntes, fazer um ponto alto no intervalo, um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no intervalo. Dez correntes e continua fazendo os bloquinhos de novo. A volta toda. Vou completar o meu, a minha e já volto. Compratei aqui o padrão que orientei, nosso trabalho ficou dessa forma, bem certinho. Então, agora vamos dar início ao nosso bico de acabamento. É um bico bem facinho de fazer, já tem vários aí no canal. A gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse intervalo e vou prender um ponto baixo, ok? Agora eu vou subir três correntes, vou laçar, vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer mais dois pontos altos. Dessa forma eu fiquei com três pontos altos. Venho no próximo intervalo, prendo um ponto baixo, subo três correntes. Laço, volto no mesmo ponto e vou fazer mais dois pontos altos. Dessa forma, fiquei com três pontos altos. Venho no próximo, prendo um ponto baixo, subo três correntes. Laço, volto no mesmo intervalo, faço mais dois pontos altos. Ao total vamos ficar com três. Venho no próximo, fecho o ponto baixo. Três correntes. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais dois pontos altos. Venho no próximo intervalo, prendo um ponto baixo e repito esse padrão. Vai ficando dessa forma. Então, eu vou fazer aqui até terminarmos aqui nesses bloquinhos e já venho. Então, eu fiz aqui o padrão que orientei até o último bloquinho, vai ficando dessa forma. Você pode fazer subindo apenas duas correntes, você pode fazer mais pontos altos, fica a seu critério. Agora, nessa parte onde temos as dez correntinhas, vamos trabalhar da mesma forma. Vamos prender um ponto baixo, subir três correntes, volto aqui e trabalho mais dois pontos altos. Ao total eu vou ficar com três. Venho aqui no mesmo ponto, no mesmo intervalo e fecho em ponto baixo. Subo três correntes, volto aqui e trabalho mais dois pontos altos. Volto aqui e prendo o ponto baixo. Vai ajeitando ele pra ficar certinho. Então, faz três correntes, volto aqui e trabalho mais dois pontos altos. No total eu ficarei com três pontos altos. Volto aqui no intervalo, fecho um ponto baixo. Subo três correntes, volto aqui e trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui ficamos com quatro lequinhos. Agora eu vim aqui nesses três pontos altos, no do meio, vou fazer um ponto baixo, subir três correntes. Volto aqui no mesmo ponto e trabalho mais dois pontos altos. Dessa forma. Agora eu vim aqui no próximo intervalo de dez correntes e vamos repetir esse padrão. Fazendo aqui os quatro lequinhos, fazendo aqui os quatro lequinhos, ok? Então, fiz o ponto baixo, subo três correntes, volto no mesmo ponto, no mesmo intervalo e trabalho mais dois pontos altos. Volto aqui, fecho um ponto baixo, faço três correntes, volto aqui, faço mais dois pontos altos. Vim aqui, fecho um ponto baixo, subo três correntinhas, volto na base, faço mais dois pontos altos. Venho aqui, fecho meu ponto baixo, terminei meu terceiro lequinho, agora eu vou trabalhar só você ir ajustando ele pra ficar certinho. Agora eu vou trabalhar no meu quarto lequinho, faço três correntes, volto na base, trabalho mais dois pontos altos. Venho agora aqui no intervalo de duas correntes e vamos começar a repetir, igual fizemos nessa parte, ok? Então, a nossa volta toda será feita com esse padrão, eu vou fazer o meu e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, cheguei aqui no final, agora eu venho daquele ponto baixo que iniciamos, fecho um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, posso cortar o meu fio. Não fica dessa forma. Agora é só a gente arrematar, vira o trabalho ao avesso e vai escondendo o seu fio. Traz para trás, vai escondendo entre os pontos. Para ficar ainda mais preso, você pode dar um nozinho, você pode dar dois nozinhos, abrir o fio ao meio e dar dois nozinhos e depois colar com um pingo de cola, ok? Da sua preferência. Então, eu vou fazer aqui o meu arremate e venho para mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho. Então, assim ficou o nosso trabalho finalizado. Eu vou deixar um vídeo dele passando para vocês verem como ficou, porque não dá para eu mostrar aqui nessa mesa. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês já gostaram, não esqueçam de deixar o gostei. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!